Música Olá, muito boa tarde para você que começa a navegar comigo agora em um programa especial. Foram seis dias de viagem, mais de 700 quilômetros percorridos, por terra e pela água. Essa é a Expedição Biguá. Música Águas claras, cristalinas. De um rio que ocupa uma área de quase 5 mil quilômetros quadrados. Música Um gigante que abrange três estados. Música Passa por 18 cidades, nove delas aqui, no Espírito Santo. São quase 800 mil pessoas que dependem dessas águas. Música Grande nos números e mais ainda na importância. Este é o rio Itababuã. Lá, estado do Rio de Janeiro. Para cá, Minas Gerais. E daqui para trás, estamos no Espírito Santo. E é exatamente do encontro desses três estados que se dá o batismo do rio Itababuã. Da união do rio São João com o rio Preto. Música Nossa missão é percorrer toda a bacia. Então, Música Pé na estrada. Música Seguimos em direção às nascentes do Itababuã, onde tudo começa. Música Encaramos a trilha dentro da floresta de Mata Atlântica para chegar até nas nascentes dos principais afluentes do Itababuã. Música O rio São João, o rio Preto e o rio Vial. Música Por aqui, águas cristalinas e um visual de encher os olhos. Música O lugar fica numa unidade de conservação do Instituto Chico Mendes. O que na prática significa que tudo aqui é protegido. A ação do homem não chega neste verdadeiro santuário. Somos a cabeceira de três bacias importantes do Brasil, né? Que é o doce, Itapemirim e Itababuã, né? Então, assim, cabe a nós a conservação desse recurso desde suas nascentes. Ela sai daqui pura e, infelizmente, nos primeiros contatos que tem com os municípios, a gente já começa a ter uma perda dessa qualidade dessa água. Música E não é preciso ir muito longe para constatar o que o Fábio disse. Há cerca de dois quilômetros dali, o flagrante de desrespeito com o recém-nascido Rio São João. Música Canos e mais canos apontados para o rio revelam a falta de coleta de esgoto. Música O registro feito na pequena cidade de Alto Caparaó, em Minas Gerais, Música Se estende na cidade vizinha, Caparaó. Mais uma vez, o rio volta a ser contaminado com os dejetos da população. Música Informações do governo de Minas confirmam que não há tratamento nessas cidades, mas que 80% do esgoto é coletado atualmente. O prazo para resolver o problema é até 2033. Enquanto o cenário não muda, o afluente do Itapapuana sofre outro tipo de agressão. Construções irregulares esmagam o São João. Música E se o rio é agredido, ele devolve em forma de enchentes. Se chover uma hora de chuva, ela já volta no banheiro das pessoas e já começa a afetar as residências, né? Inclusive, teve um desastre aqui recentemente, que foi dia 19 de fevereiro, aonde teve muitas casas afetadas, muita gente desalojada por causa da enchente. Música E não é preciso andar muito para entender o que a Emilay está falando. As marcas deixadas pela enchente ainda são visíveis nas pontes e ruas que não foram reconstruídas. Estamos em Espera Feliz, cidade mineira com 25 mil habitantes e que também recebe as águas do São João. O principal fator é a ocupação irregular, né? Você ter a construção, as margens do rio nessa área de preservação permanente gera o enclausuramento do rio. O rio não tem margem mais para crescer e quando ele precisa extravasar as suas águas, ele vai ocupar as casas e promover essa destruição. O segundo fator fundamental é a ausência de mata ciliar. A gente não tem árvore nenhuma para diminuir a velocidade dessas águas. E o terceiro, a população continua jogando lixo dentro do rio. Do lado capixaba, divino de São Lourenço, com pouco mais de 4 mil habitantes, conseguiu, há um ano, mudar uma realidade angustiante. É a única cidade das nove que fazem parte da bacia do lado do Espírito Santo, que tem quase 100% do esgoto tratado e devolvido limpo ao Itabapuana. A gente devolve essa água com quase 99% de tratada para o rio. E isso é bem benéfico para o meio ambiente. Seguimos com a expedição. E pelo caminho, outro ponto que chama a atenção dos pesquisadores. Em todas as cidades que acompanham a bacia do Itabapuana, cenários iguais a esses. Áreas enormes, sem proteção de mata. Apenas pastagem e erosão. Que são essas partes aparentes do solo. Quando chove, a água desce como uma avalanche, levando toda a terra para dentro dos rios. É o chamado assoreamento. O rio Itabapuana, em sua porção média e baixa, encontra-se totalmente assoreado, a ponto, inclusive, de percebermos que algumas ilhas que nós encontrávamos aqui durante o curso hídrico, o curso do rio Itabapuana, hoje nós não encontramos mais. Os impactos do assoreamento vão desde a qualidade da água até a qualidade da fauna presente no rio Itabapuana. A educadora ambiental Dalva Ringer, que trabalha há mais de 40 anos com a preservação das bacias da região, faz o alerta. Qualquer impacto no rio, ao longo de seu curso, afeta toda a bacia. O rio, na sua velocidade, ele não tendo a proteção da mata ciliar, o que ele vai fazendo? Ele vai procurando um outro caminho. E esse outro caminho, normalmente, ele vai fazendo desbarrancamento de uma margem e vai jogando toda essa terra que desce para outra margem. Então, ele pode mudar o curso dele de uma forma não natural. Na verdade, ele está sendo obrigado a procurar outro curso, porque ele está todo assoreado e ele tem que jogar essa terra para algum lado. Então, isso é um problema sério, porque se tiver casa, se tiver plantação nessa região, corre isso dela toda e junto. A erosão é um impacto ambiental que vem com o tempo. Mas a ação do homem pode causar problemas imediatos. E a expedição para para uma ação de fiscalização da polícia. O objetivo? Verificar se a extração de areia no leito do Itabapuana era realizada de forma legal. O funcionário aqui nos apresentou uma documentação, que é uma concessão da União, permitindo que eles extraíssem areia. Porém, essa documentação só ela não possibilita que ele extraia. Ele precisa também dar licença ambiental, que aqui no município de Dores eles estão licenciando. Depois de alguns minutos da ação da polícia e da análise dos documentos, ficou constatada que a retirada da areia é permitida naquele trecho também pelo município. A gente tem que avaliar que mesmo que aqui exista a autorização para ele para fazer a retirada da areia, a situação dele não é boa. Por quê? Ele não está cumprindo com uma série de exigências e de demandas que o órgão ambiental solicita. Uma delas é a área de transbordo. A areia, quando ela sai do rio, ela tem que ir para um local apropriado para ser armazenado, para depois você fazer o transporte. Porque senão, quando chover, quando tiver o mar cheio no rio, esse material vai novamente voltar para o rio. Cá paraó Capixaba, lugar de gente acolhedora. E um cenário de encher os olhos. Terra fria, a região é conhecida pelos cafés especiais. Mas seu Afonso sabe que para ter produção, é preciso ter água. Por isso, por aqui, tem plantação de café, mas tem plantação de árvore também. Tudo no mesmo espaço. A ideia foi a gente retirar um hectare de café que tinha plantado, onde ligava duas nascentes, para poder fazer uma mata nessa área de um hectare, ligando as duas nascentes, todas as duas preservadas. Nós temos uma nascente aqui, que nós fizemos o cálculo dela no ano passado, medimos. Ela gera em torno de 500 mil litros de água por dia. Essa nascente, quer dizer, ela abastece uma população grande, se for necessário. E a resposta para todo esse cuidado de preservação das matas e também das nascentes, veio pela primeira vez em 2010. De lá para cá, desde então, a propriedade, todos os anos, ganha um prêmio de melhor café especial, seja a nível nacional ou a nível estadual. E responsável por esse processo de pós-colheita é a Otilina, que em 2019 também recebeu um prêmio especial. Que prêmio foi esse, Otilina? Fiquei em segundo lugar no café, descascado, e em primeiro lugar de mulher empreendedora, que é um concurso que teve do Estado. Isso aí foi uma satisfação muito grande para mim e para a família. E se a gente não tiver cuidado, a gente não chega em lugar nenhum. Enquanto o casal já tira de letra a união de floresta com produção de café, aos 71 anos, quem começa a ter essa preocupação é a dona Marisa. Andando pela propriedade dela, no interior de Dores do Rio Preto, encontramos a nascente que abastece sua casa. Para que essa água não acabe, ela será a pioneira em um projeto de proteção desenvolvido pela Prefeitura da cidade. E por aqui, também ela vai ter árvores entre a produção. A gente está aqui a dispor para fazer o que for necessário, né? Isso aqui é uma riqueza. Além da gente usar a água, a gente ainda arranja a água para o confrontante. E a gente sabe que é onde tem nascente, é um luxo. E a seguir, as hidrelétricas que mudam o Rio Itapapuana. E mais ainda, a vida das pessoas. Mas em meio a tudo isso, exemplos de pequenas ações que aos poucos se tornam grandiosas. Para que o Rio exista, é preciso ter floresta. Quanto mais árvores, mais água. Só que a cobertura vegetal nativa, ou seja, o bioma da região, que é a Mata Atlântica, representa apenas 18% da área da Bacirio Itapapuana. Para mudar esse dado, áreas estão sendo recuperadas. Toda essa área de floresta aqui dentro do parque não teve nenhuma ação do homem. Cada árvore e cada planta nasceu aqui sozinha. Ou seja, a própria natureza se incumbiu de crescer. Tudo isso é chamado de recuperação natural. Estamos no Parque Natural Sabiá Laranjeira de Rosal, na cidade de Bom Jesus Itapapuana, estado do Rio de Janeiro. Há 20 anos, tudo isso era pasto. Agora, são mais de 90 hectares de ar em processo de recuperação. Desde 2014, o local pertence ao município. A gente ainda dentro do parque tem pastagem, entendeu? Tem área de capineira. E aí a gente agora está começando a fazer o replantio dessas áreas, né? E trazendo pesquisador aqui para dentro também. Se tem proteção de um lado, em outro encontramos preocupação. Senhor Deus, misericordioso, venha lhe pedir, humildemente, que renove as nossas águas de novo. A oração é pela volta do rio que foi barrado por uma hidrelétrica em São José do Calçado. Você vê um rio desse aqui hoje no estado que está, é muito triste, desanima a gente. Dá vontade de chorar, dá vontade de tudo, né? Porque você vê no passado uma coisa, você vê que não tem tanto tempo, porque há 50 anos atrás esse rio era um rio, né? E hoje você vê o jeito que ele está, é bem triste. Você não fica com medo do futuro? Medo, medo pela juventude, pelas crianças que estão aí. Isso aí é uma preocupação da gente, que não deixa a gente parar de pensar a hora nenhuma. O que será do futuro das nossas crianças, né? A produção de energia por meio das hidrelétricas provoca impactos ao longo do rio Itabapuana e modifica a vida de muita gente. São cinco hidrelétricas e 16 quilômetros de trechos chamados de TBR, ou seja, trecho de vazão reduzida. Nesse momento eu estou dentro do rio Itabapuana. Há 10 anos isso só seria possível se eu estivesse num barco. O rio diminuiu tanto que pode ser chamado de riacho. A ponte hoje serve apenas como um facilitador de acesso. Só que o problema aqui vai muito além do impacto visual. O impacto econômico que foi esse devastador também, que foi tanto nessa... da pesca como na área de lazer, as pessoas que vinham, que compravam, que compravam a mercadoria do próprio pescador, né? Também o peixe. Hoje já não temos mais esse mesmo fluxo de pessoa por esse motivo. O Ednilson estuda os impactos ambientais e sociais provocados pelas hidrelétricas há sete anos e garante que os danos são graves em toda a bacia do Itabapuana. A formação do reservatório, ela altera totalmente a estrutura hidráulica daquela região. Então, por exemplo, a temperatura da água vai mudar, os peixes que vivem naquela região vão mudar, e aí todo mundo que depende daquele tipo de recurso também muda. Então, o pescador pode ser que não consiga mais pescar, as aves que se alimentam daqueles peixes podem ser impactadas. E aí, depois do reservatório, a gente tem a formação do trecho de vazão reduzida, que é um trecho que não recebe mais a mesma quantidade de água que recebia anteriormente, porque a água está sendo desviada por um túnel até a casa de força. Então, esse trecho fica seco. Seu Luiz aprendeu ainda a criança a pescar. Cresceu dentro do rio, se equilibrando nos barcos. Casou, constituiu família. Tudo com o que o rio dava. Mas, nos últimos anos, vê a cada dia o rio perder a vida. Nas sujeiras às margens, no esgoto lançado direto e no desaparecimento de peixes, depois da construção das hidrelétricas. Isso, assim, digamos assim, foi um crime ambiental legalizado. Que tem um crime organizado na terra, no tráfico. E esse foi um crime legalizado. Não adianta nada falar com ele, não. Porque se o pescador for preso no período de Piracema, armando uma rede, rapidinho está sendo processado, é preso, é processado e já está na frente do juiz. Mas, isso que acontece aqui, essas coisas, não tem juiz, não tem prefeitura, não tem ninguém ver. Apesar de serem cinco hidrelétricas na região, em nota, o Ibama disse que atualmente conduz o licenciamento ambiental de nove empreendimentos hidrelétricos ao longo do rio. Isso porque o mesmo empreendimento pode ter mais de uma licença. O Ibama disse que está aberto a ouvir as denúncias sobre as ocorrências ambientais, assim como garante o acesso aos seus processos de licenciamento para a participação da sociedade. Chegamos à foz do rio Itabapuano, o ponto exato em que o rio abraça o mar. E foi aqui que a gente encontrou histórias que representam bem tudo o que a gente viveu até agora. Cada uma daquelas pessoas tem uma história com o rio. E o que todo mundo deseja é uma coisa só. Mudança! A mudança é que existe uma política pública, desde o governo federal, estadual e municipal, voltado para o setor pesqueiro, que haja um diálogo entre os órgãos de licenciamento. Já estão entrando na linha de pobreza, na estatística de pobreza da nação. É o que está acontecendo, porque sem recurso hídrico o pescador não sobrevive. O pescador não tem emprego, o pescador vive do que se tira da natureza, do recurso hídrico, das águas. Ele não tem outra renda. Realidade ao longo da bacia que só pode ser modificada com ações. E tem muita gente disposta a fazer a diferença. Educadora ambiental há 40 anos, a Eracilda resolveu colocar a mão na massa. E olha só o resultado. O jardim de casa virou uma galeria de arte ao ar livre. Funciona assim. Você traz o lixo e ela paga por ele. É um valorzinho, igual essa bicicleta aí. Eu vou falar que eu dei cinco reais, assim, parece que é brincadeira. Mas olha só, já tem uma, duas, três, quatro, cinco. Mas para ela, ver esse jardim assim bonito não tem preço. Ah, sabe o que não tem preço também? Ela explica para a gente. Eles vão fazer o que eu faço. Então eles vão ser melhores ainda. Uma lição que fica como dever de casa para todo mundo. Isso que eu estou fazendo aqui, o moço ali de baixo começou a fazer também. E Eracilda, tem não sei o que no lixo, você viu? Então a gente vê que isso vai se multiplicando. Sociedade se organizar. Independente de política, de poder público. A sociedade, o ser humano, precisa se organizar. Quando você se conscientiza, pronto, não tem dificuldade em fazer. A gente tem que entender que isso é necessário. Nós precisamos disso para o futuro, para o meu filho, para os meus netos. Precisa haver responsabilidade coletiva. A gente precisa convocar todos esses municípios que participam da mesma bacia para buscarem soluções conjuntas junto ao Estado e ao Governo Federal. Um município só não vai conseguir resolver. Eu falo sempre que a minha parte é dar bons exemplos. De que para você ter água, você tem que ter floresta. Porque graças à quantidade de floresta que existe aqui nessa região, é que nós temos tanta água. Porque a floresta segura a água da chuva, que dá origem aos nascentes. E aí Tchau, tchau. Tchau.